Então vamos lá, lavar a roupa suja, como assim vocês pensam isso de mim? Bom, eu postei, pra quem não sabe, né, tá me achando aí a maluca, eu postei uma foto no YouTube, postei no Instagram também, essa foto aqui, ó, não sei se dá pra ver muito bem aí, celular cheio de dedo. Pra que vocês me dissessem as suposições de vocês sobre mim, confesso que fiquei com medo, mas achei a princípio assim, bom, 99% da galera aqui é muito fofa, é muito querida comigo, né, eu acho que não vai ter muita graça, porque o pessoal vai passar a mão na minha cabeça, eu sempre espero isso de vocês, vocês são de verdade muito, muito queridos, mas sempre tem aquele 1%, mas nessa foto aqui não teve não, eu tô vendo muita gente querida aqui, mas que quis colocar fogo no parquinho. Bora que comecem os jogos, bora pro vídeo, então eu vou pegar primeiro aqui os comentários que estão no YouTube, depois eu vou lá para o Instagram, o primeiro que é da Simone Santos, um beijo Simone, a Simone diz, tem receio de testar produto barato, eu já esperava por isso, gente, eu testo muitos produtos baratos aqui do canal, mas a contrapartida eu também não deixo de testar os produtos mais caros, com tecnologia, importados, assim ó, se eu testar, se eu equilibrar, tá, eu faço duas resenhas aí no mês de um produto importado, e duas resenhas, três resenhas de produto mais acessível nacional, assim, o povo vai continuar falando que eu só testo produto barato, então eu já existo, quem quer ver, vê, quem não quer... Daniele Aguiar, um beijo Dani, suponho que de primeira te acham metida, mas depois vem o quanto você é legal, assim, sempre me acham metida de primeira, por quê? Porque eu sou quietinha, eu sou falante aqui no vídeo com vocês, mas pessoalmente eu não sou, eu sou bem quieta, eu sou mais de ouvir, e uma pessoa quieta sempre vai transparecer que é metida, ou que é antipática, ou que é muito fechada, mas assim, quando a pessoa tem a oportunidade de conhecer, que não é fácil, porque eu não faço amizade fácil, geralmente fica pra vida inteira. A próxima, Gabriela Nascimento, é eleitora do Bolsonaro, errou, não sou não, essa eu ri muito, a Gisele Salles disse, é dona do PIB nacional, Gisele, quem me dera, Alessandra Rodrigues, foi dessas assim, que quis me fazer carinho, ô Alessandra, um beijo pra você, ela supõe que eu tenho cara de pessoa do bem, daquelas que dá vontade de fazer amizade. Olha, eu tenho poucas amigas, mas são amigas assim, sabe, putz, da vida toda, amigas de infância, são pouquinhas, mas putz, são muito queridas. Seca, eu já li todos os comentários previamente, né, mas o seu, Andréia, quando eu li, sabe quando você tem um choque de realidade? Seu comentário aqui, sua suposição no caso, me tocou. Ela disse assim, acho que você é uma pessoa comum, com filho, casa, marido, trabalho no YouTube, com acertos e erros, porém muito cobrada, acho que às vezes algumas pessoas esperam perfeição de uma YouTuber. Muitas vezes esquecem que ela é de carne e osso, e muitas vezes vive os mesmos dilemas que qualquer uma de nós, mas tem uma curiosidade, você cozinha bem? Não, assim, eu cozinho bem, todo mundo que come, né, que vem almoçar, juntar aqui em casa, sempre sai elogiando, eu sempre ganho elogios. Em relação à minha comida, até minha mãe, que cozinha super bem, me elogia. Mas eu não sou assim, sabe, eu cozinho porque precisa, assim, mas se eu puder fugir um pouco da cozinha, eu sou dessas que foge. É bem isso que você falou, seu comentário me tocou, porque, sabe, às vezes eu tenho muito medo de passar uma impressão de pessoa perfeita, de pessoa muito boazinha, de... E não é, eu sou igual você aí que tá me assistindo, sabe? Os erros que você comete, praticamente eu cometo os mesmos, eu cometo outros, mas cometo. Então, é assim, a gente é gente normal, igual vocês aí. É, Muri? A Mariana supõe que eu fico brava com o meu filho, eu fico brava com você, Muri? Fala a verdade. Hum, às vezes... Às vezes, é normal, claro que fico. Quando não tira a roupa. É, agora há pouco eu fiquei brava, porque é todo dia eu falando, gente, ó, vai levar bronca. Todo dia eu falo, tira a roupa da escola, tira o uniforme, não tira. É a Janaína, que é uma querida, um beijo, André, e ela diz assim, ó, É, mas acho que o que mais pensam sobre você é que você tem muito dinheiro ou que não faz nada. Eu, como acompanho há tempo, sei que trabalha duro e não sei como dar conta, menina. Eu sou dona de casa e não dou. Eu não dou conta de nada. Minhas amigas que vêm aqui em casa, às vezes, falam isso, sabe? Como é que você dá conta de deixar a casa arrumada e fazer o YouTube, assim? Mas a casa tá arrumada não é todo dia, sabe? Tem dia que a minha casa tá arrumadinha, mas tem dia que tá uma zona e eu tô aqui gravando vídeo. E é assim, a vida, a gente não dá conta de nada. A gente vai dançando, sabe? Conforme a música. A Kelly, um beijo, Kelly Oliveira. Você é chata com comida. Ela falou que ela é. Não é que eu sou chata, é o que eu falo pra todo mundo. Eu só não gosto de carne. Às vezes, a pessoa me convida pra um churrasco e eu vou. Porque, enfim, o Muriel come carne, o Wilton também. Eu vou fazer ali uma social. Aí, a pessoa vem me oferecer, né? Eu digo, não, muito obrigada. Eu não como carne. Aí, às vezes, dá a impressão pra algumas pessoas que eu sou chata pra comida. Mas não é. Eu só não gosto de carne. É só isso. A Daniela Siqueira supõe que eu sou super calma. Todo mundo que convive comigo. Todos me acham muito calma. Eu não sei se é o meu tom de voz ou porque raramente eu mudo e altero e grito. Até quando eu vou falar, assim, muito sério com alguém. Alguém me faz alguma coisa e eu não gosto e eu vou falar pra essa pessoa. Porque, geralmente, eu sou dessas que falo. Eu não mudo o meu tom de voz. Então, as pessoas acham que eu sou calma. Mas eu juro que eu me sinto estressada. Entendem, né? Maria Ribeiro, um beijo, meu amor. Ela disse, você é uma pessoa totalmente do bem. Daquelas que se preocupam com o próximo. Acertei. Eu, eu... Não é que eu me preocupo com o próximo. Eu tô sempre praticando isso. Eu acho que a gente tem que praticar a caridade, sabe? Porque, enfim, eu sou cristã. E ser cristão é isso. Ser cristão não é você não fazer o mal. É você fazer. Você tem que agir, fazer o bem, fazer a caridade, praticar a caridade. Mas é algo que eu busco, assim. Não é uma coisa tão natural. Um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é muito caridosa. É uma amiga, assim, de muitos anos. E ela é bem mais velha do que eu. Ela tem mais ou menos a idade da minha mãe. E ela é... É dela. É natural. Eu percebo que ela não se esforça. Ela é muito caridosa e vem de dentro. Então, ela é uma das pessoas que me inspirou na minha vida. Pra eu ser mais. Pra eu estar sempre preocupada com o outro. Então, nas minhas orações, eu sempre peço isso a Deus também. Que Ele me faça uma pessoa mais atenta. Mais sensível ao... Sabe? Ao meu próximo. A quem tá próximo de mim. Que eu possa perceber as necessidades. E não hesitar em oferecer a mão. Oferecer ajuda. Sabe? Então, é uma coisa que eu pratico. Eu não sei se eu sou naturalmente. Sendo muito sincera. A Aline Brandão. Ela já fez plástica ou botox. Rosto de boneca de porcelana. Sua lindona. Você também foi muito querida. A Aline. Não, menina. Nem tem dinheiro pra fazer plástica, não. A Jazz. É... Você que faz a faxina e comida na sua casa. Você tem alguém que trabalha pra você. Eu que faço tudo. Na verdade, ela fez uma pergunta, né? Não foi uma suposição. Eu nunca tive. É... Nem diarista. Eu nunca tive. É a Raquel dos Anjos. Eu acho você muito humilde. Suponho que alguém que tentou se aproveitar do seu bom caráter. Sempre vai ter alguém assim. Já passei por várias situações assim na vida. De alguém tentar se aproveitar. De alguém se aproximar. Fingindo amizade. E quando você vai acordar, era só interesse. Então, a gente vai passando por essa. Mas a gente vai aprendendo. Agora eu vou partir pros comentários lá do Instagram. A Arama... AromasDaniBlog. Um beijo pra Dani. Super recomendo o canal da Dani. Gente, é um canal de perfumes. E é muito bacana. Segue lá o Instagram também. AromasDaniBlog, tá? Uma mãe zelosa. Uma esposa dedicada. Que sempre tem Deus. E a família, em primeiro lugar, sim. A Bete Cabral colocando fogo aqui no parquinho. Suponho que você tem dificuldade de ficar um mês sem comprar produtos de beleza. Ainda mais se ficasse um mês sem recebidos. Assim, eu tenho muita noção de como as coisas acontecem já aqui no YouTube. Tem meses que tem muitas parcerias. Tem outros meses que não. E isso não mexe comigo. Eu já aprendi a lidar com isso. Não mexe comigo. E essa coisa de comprar... Gente, sério. Eu passei, assim... Lembra daquele vídeo que eu fiz sobre a crise quando eu mudei aqui pra São Paulo. Do Rio pra São Paulo. Como eu já tive muito, mas muito pouco na vida. Quando eu tive muito e de repente eu tive que cair tendo pouco de novo. Isso também não mexeu comigo. Primeiro, pela paz de espírito que Deus me dá. Pela fé que, sabe, é de Deus também. E segundo, porque eu já passei por isso. Eu sei como é viver com pouco. Eu não esqueci. Não foi há tanto tempo atrás, entendeu? Eu sei de onde eu saí. Eu sei das minhas origens. Não renego. E lembro muito bem como que é viver assim. Então, essas coisas não são difíceis de lidar pra mim. Um beijo, Bete. E respondendo também a galera lá do Facebook. O Bernardo está grávida? Não. Por enquanto, não, Bernardo. A Mara. Um beijo, a Mara. Eu conheci a Mara uma vez lá no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Faltou a nossa foto, né, a Mara? Ela disse... Você fez curso de maquiagem profissional e não contou pra ninguém. Pior que não. Eu pretendo muito fazer agora. Tô muito afim. Mas nunca fiz antes. É a Rosana F. Um beijo, Rosana. Suponho que você engole palavras pra não dizer o que pensa. Não. Eu cuido as palavras que eu vou dizer, mas eu sempre falo o que eu penso. Sempre. Mas eu cuido as palavras que eu vou usar, sim. Acho que a gente ser sincero, assim... Você não precisa ser mal educado. Mas é legal falar o que pensa. Eu acho que é bom, sabe? Você constrói uma relação saudável com outra pessoa. Seja um amigo ou seu parceiro. Seja quem for, filho. A relação só é saudável quando é baseada em verdades, assim. Ainda que, de repente, aquela verdade não vai ser agradável ao ouvido dos outros. Mas tem formas e formas de falar. Quando a gente fala de um jeito que não vai agredir. Um jeito que não é agressivo realmente, sabe? Eu acho que a gente consegue se entender. Mas eu sou muito de falar o que eu penso, sim. Não gosto de ficar engasgada, não. A Carla, suponho que você seja bem alegre e dançante. Que agita as festas. Menina, eu me escondo. Sério, pra ninguém me chamar pra dançar. Tenho vergonha. Eu me escondo. Fico ali quietinha. A quietinha da festa. Sou eu? Foram essas, então, as suposições de vocês sobre mim. Eu espero que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro, assim, o meu jeito de ser. Eu sei que é muito difícil só trazendo conteúdo aqui pro canal que vocês me conheçam. Realmente, é muito difícil. Então, esse tipo de vídeo é muito legal pra poder expor um pouco de mim. Eu confesso que toda vez que eu gravo esse tipo de vídeo, eu fico com medo, assim, de polêmica. Porque eu não faço muita média, não. Gente, eu vou falando bem o que eu pense. Muitas vezes pode, de repente, né? Muito obrigada pela interação aí de vocês. Eu amei gravar. Um beijo no coração. Se você gostou do vídeo, dá like. Deixa meu like. Não seja você um caninha de like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus